Ei, sabe que dia é hoje? Sei. E qual é? É sábado. E você sabe o que se faz hoje? Sei. O que? Basquete. Hum, você quer jogar basquete, é? Quero. Tá legal, então depois vamos vender uns canas de densidade óssea, o que é que você acha? Quer fazer isso? Não. Viu, pai? Eu sou profissional. Opa! Eu sou profissional. Oh, oh! Muito bom, hein? É. Eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são e eu era abaixo da média. No basquete. Provavelmente você também não será lá essas coisas, então você... Você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vai lá, manda. Então vai lá, manda. Dizendo que não pode fazer alguma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Amém.